Paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia e uma boa tarde para vocês que estão nos ouvindo nesse dia abençoado. A palavra que eu trago para você hoje da parte de Deus é uma palavra de doutrina, uma palavra bíblica, a qual Deus nos exorta, Deus nos exorta que reclamamos, você reclama, murmura, nada está bom, só se Deus mandar um anjo vir aqui pessoalmente na sua casa, puxar a orelha e falar, levanta, sai desse lugar, porque Deus não vai vir aqui na sua casa, de trazer o seu serviço, trazer a bênção que você está procurando, você não tem nem coragem de chegar lá, você quer ter vitória, você tem vergonha, quando você vai tendo medo e vergonha, outras pessoas não estão tendo, eles estão conseguindo o que que eles pediram a Deus, porque é como naquela passagem do livro de João, que Jesus pediu para que tirasse a pedra, para que Lázaro fosse ressuscitado, mas você tem que tirar a pedra, você quer que o Senhor faça a comidinha para você, tempere e que dá na sua boquinha, né, ô grande, vamos acordar para a vida, Deus é contigo, não desanime, hoje as coisas estão tendo dificuldade para todos, todo mundo hoje tem dificuldade, todos passam pela prova, todo mundo está sofrendo com essa pandemia, eu, minha família, todas as pessoas, mas nós que cremos no Senhor, nós não podemos jogar nossas forças fora por qualquer coisa, os apóstolos do tempo de Cristo, eles também passaram por isso aí, eles foram perseguidos, pregados na cruz de ponta cabeça, foram decapitados, mas eles não se renderam por pouco, por qualquer coisa não, Timóteo passou pela prova, sim, aos 16 anos, ele já falava com Deus, ele não ia, não frequentava, hoje em dia, ai, é góspio, balada góspio, eu não sei o que lá, góspio, não, 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 eles não precisam disso para servir a Deus, Davi foi ungido aos 16 anos, foi ungido a rei por Samuel, e ele vivia num pasto, morava com sua mãe numa caverna, numa tenda, numa tentinha no meio do pasto, ele nunca tinha comido na casa de seu pai Jessé, mas ele não desanimou, ele não entregou a sua fé, porque ele cria em Deus, e hoje, os crentes de hoje, está criando muito crente Nutella, qualquer coisinha, não vou mais para a igreja, não vou frequentar mais, não vou orar mais, não vou dedicar mais, não é assim, José, aos 17 anos, saiu do fundo do poço, em Gênesis 41, para seguir sua trajetória de vitória, ele seguiu avante, ele se tornou governador do Egito, porque ele creu em Deus, ele depositou a sua fé em Deus, então você chora por pouco, meu irmão, tenha fé, que Deus está contigo, eu não vim aqui só para ficar passando a mão na tua cabeça não, porque a palavra de Deus também, ela é doutrina, e o que mais nós precisamos no dia de hoje, é de doutrina, tem muitos jovens que se mataram, que estão usando drogas, álcool, cigarros, porque não tem doutrina, porque não ligam para a palavra de Deus, não servem a Deus do jeito certo, porque eles não se preocupam, eles não estão nem aí, então a falta da doutrina, tem levado muitos jovens para o abismo, eu te digo, independente do lugar que você esteja, se tenha praia, se tenha mato, se não tenha nada, se tenha sol quente, se tenha inseto, Deus é o mesmo, eu estou aqui olhando, contemplando aqui o mar, a maravilha que Deus fez, mas também já estive na roça, carpindo, no meio do sol quente, sem tomar água, mas nem sempre, nós ficamos murmurando, poucas vezes reclamamos, poxa vida, a gente também, a gente é humano, a gente tem nossas falhas, mas eu nunca deixei de crer num Deus poderoso, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. Então, meu amigo, meu irmão, você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que crer em Deus, você tem que ter fé. Nós temos vários exemplos na Bíblia, nós temos grandes exemplos na palavra de Deus, mas hoje, nem todos querem saber o que está escrito na palavra de Deus, nós só queremos profetadas, só queremos profecia de coisas boas, mas doutrina, hoje em dia os jovens não aceitam mais, hoje em dia os jovens não querem mais doutrina, querem fazer o que querem, porque também não obedecem os pais, nem todos são assim. Tem jovens muito abençoados, que obedecem, que respeitam os seus pais, mas tem também aqueles que gritam, que desobedecem, que xingam os seus pais, eles estão precisando, sabe do que, irmão, qual é a correção? A correção, sabe qual é a correção dessas pessoas? É a palavra de Deus no coração, foram criados ali, segurando um aparelho de celular, nunca ouviram um hino, nunca ouviram uma mensagem da palavra de Deus, só quer ver chique-choque, chique-toque, um tal de coate, esse YouTube, Orkut, sei lá, esses negócios aí, né? Eles vão escutando tudo quanto é coisa aí, né? Daí o que acontece? Esfria a palavra de Deus. Então o que está faltando também aos pais, é aprender a educar seus filhos, porque o pior culpado nem a criança, é os próprios pais, que ensinam errado, depois colhe, depois colhe, depois sofre, o filho está nas drogas e não quer largar, quem é culpado, pai é mãe, dois desviados, não são tementes da palavra de Deus, faz as coisas do jeito deles, são o maior exemplo possível, depois culpa a Deus. É tempo de se consertar, irmãos, é tempo de se consertar com Jesus, peço ao Espírito Santo que lhe dê um são, que lhe dê um preparo, que lhe dê uma lição para que você possa estar exercendo a sua parte. Olha como é bonito, até as águas são unidas, estou junto, Deus as sustenta, mas o alimento delas não falta, porque Deus as seis, e elas a confiam no seu Criador, que é Deus. Mas quantas vezes os seres humanos desconfiam das mãos do Criador? Quantas vezes o ser humano não presta atenção na palavra de Deus? Mas hoje, meu irmão, eu te peço em nome de Jesus, mude os seus atos de vida, mude o seu jeito de ser, porque o Senhor vai clarear na sua vida. As sombras do passado cessarão, todo o passado já foi perdoado, e a claridade do Espírito Santo iluminará a sua vida. A claridade do Espírito Santo irá brilhar sobre ti, a claridade de Deus irá fazer você prosperar e sair da amargura no nome santo de Jesus. Porque o passado não te pertence mais, é o momento, e este momento agora eu te profetizo a sua estadia, a sua vitória com Cristo, como esse mar que está abramindo aqui, assim será a tua vitória. Ninguém poderá impedir o agir de Deus na sua vida, cria a sua mente, minha irmã. Deus movimenta até as águas do mar, Ele dá vida para a natureza, bem assim Ele está te dando fogo de vida. Ele está soplando em suas narinas e falando nos seus ouvidos, eu estou contigo, não desanime. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, que o Senhor respondesse sobre ti o seu rosto e tenha certeza que dias melhores virão, porque Deus está contigo, Ele é a luz. Ele é o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que abençoa, o Deus que perdoa os pecados que livra da doença, o Deus que salva. O corpo envelhece, é claro, mas para o cristão tem que se renovar a cada dia, como a águia, como o Espírito Santo faz na vida daqueles que creem e temem, porque nós cremos no Deus forte, nós cremos no Deus que salva, que cura, nós cremos no Deus que quando fica só uma pegada, Ele está te carregando no colo, minha irmã. Então, só creia somente que o Senhor é contigo, porque você tem muito valor. Tudo que você quis nessa vida é vencer, é abençoar. Você tem muita bondade no seu coração. O que é seu não é seu e das pessoas, porque você tem um bom coração. Mas mude agora a sua bondade junto com a unção do Espírito Santo, para você corrigir tudo aquilo que não agradou a Deus. E o Senhor irá te fortalecer no nome santo e sagrado de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, neste momento, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, no nome santo de Jesus, meu Pai, interceda por esta vida, meu Deus. Você está me ouvindo nesta hora, Senhor. Interceda, Senhor, por esta pessoa que passou por uma prova, meu Deus, que passou por uma problema psicológico, mental, social, que passou por uma dificuldade, meu Pai, que a Tua luz não apague sobre estas vidas, meu Deus, mas que de hoje em diante, meu Pai, ela teve caminhos de vitória, caminhos de paz, caminhos de alegria, caminhos a qual são direcionados por Ti, cura esta pessoa, tira toda a dor, meu Pai, tira a amargura, tira a desilusão, que seja mudada e confortada o coração, meu Pai, da Tua serva, do Teu serva, meu Pai, que a tristeza, que o desânimo, que a provocação, que o problema, a falta daquilo que está te afligindo, meu Deus, que está afligindo esta pessoa que está ouvindo, seja dissipado, seja terminado, porque a partir de agora, o Teu servo, meu Deus, andará nos Teus caminhos, andará glorificando o Teu nome, porque a saúde chegou, e é tempo de cantar, o tempo de cantar chegou, e eu te abençoo, no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, amém, e amém, e amém, glorifica Deus, meu irmão, glorifica Deus, minha irmã, O Senhor é contigo, obrigado Jesus, diga assim, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Senhor Deus, agradeça somente, meu irmão, porque o Senhor, a luz do Senhor vai nascendo sobre Ti, e nem o poder, nem a potestade, poderá te prejudicar, porque o Senhor está contigo, como disse em Isaías 40, Deus te abençoe e te guarde, no nome santo e sagrado de Jesus, no nome de Jesus, pega a bênção agora, a bênção é Tua e ninguém tira, a bênção é Tua e ninguém tira, não repare meu jeito de falar, não repare as pessoas, mas sinta a bênção é a brisa do Espírito Santo, soprando em Tua vida, amém, amém, e amém, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, obrigado, obrigado, papai, obrigado, Senhor Jesus, o nosso alvo, meus irmãos, é Jesus Cristo, é as cidades celestiais, isso aqui na terra é algo passageiro, é algo que nós estamos aqui para cumprir, é um estágio para ver quem vai ser chamado, no arrebatamento, quem vai ficar aqui com o anticristo sofrendo para depois se arrepender, sempre debolado, mas eu creio que Tu, como uma pessoa que já tem a chamada de Deus, escolheu o melhor caminho, que é estar com Cristo, e Ele estará contigo com os seus, os que já foram, as flores que Deus ganhou não te pertencem mais, as flores que Deus ganhou não te pertencem mais, só glorifique a Deus, porque Ele te salvou da morte, que você tem muito para dar para Ele aqui, ainda é tempo, ainda é tempo de lutar, é tempo de crer, é tempo de batalhar, porque nós estamos com Cristo, amém. Amém. Amém.